Bem amigos do Balanço Geral, hoje tarde de terça-feira, movimentação bastante extensa aqui na Delegacia de Polícia Civil. Ao meu lado, Cablus. Cablus, hoje várias conduções foram feitas pela Polícia Militar e resultou na apreensão de uma moto, né? Muito, pra você, muito boa tarde. Boa tarde. Na verdade, foi somente uma condução, mas hoje foi um dia bastante agitado. Já durante a manhã nós recebemos uma informação que alguns bandidos estariam projetando praticar mais um assalto no Banco do Bradesco. Então, a Polícia Militar se mobilizou, conseguimos fazer abordagem a vários suspeitos e evitamos, frustramos a assalto dos bandidos. Ainda durante a tarde recebemos a informação, meio dia, aproximadamente, que uma moto havia sido roubada. Próximo ao povoado Banana, de imediato a guarnição foi até o local, conversamos com a vítima, saímos em perseguição e conseguimos localizar e efetuar a prisão do autor. Muito conhecido já pela Polícia Militar, o autor. O autor, inclusive, está na condicional e, com certeza, ele acabou de ser autuado pelo crime de roubo. Com certeza vai quebrar a condicional dele, menos o infrator na rua. Nós encontramos ele de posse da moto roubada, essa titã branca que vocês filmaram. Essa outra titã preta, segundo o autor, o infrator, pertence a ele mesmo. E nós demorou muito para efetuar a prisão dele e conseguimos localizar ele próximo já ao povoado Boi Manso e apresentamos aqui na Delegacia de Polícia Civil. E ele já está na condicional aí, comentando vários crimes, né? Querem praticar mais roubo, né? Ele já é, depois que ele saiu da condicional, nós já é a segunda vez que a Polícia Militar conduz ele, na primeira vez não foi feito flagrante, porque não se caracterizou juridicamente. Mas hoje, graças a Deus, nós conseguimos efetuar uma prisão em flagrante, caracterizou o crime, o crime de roubo à mão armada. Infelizmente, nós não conseguimos localizar a arma que ele usou para efetuar a infração, mas conseguimos prender ele, a vítima, inclusive reconhecer ele, e ele estava próximo à moto que havia sido roubada. Olha lá, desse jovem aqui, você foi preso por quê? Rapaz, não sei, por causa de que foi, fizeram até me roubar também na... Você que andava naquela 150, naquela titã branca? Era. Você está sendo acusado para a polícia por quê? De roubos, é isso? Foi. Qual é o seu nome? É Lázaro Luan. Você tem quantos anos? 21. É a primeira vez que você é preso? Não, segunda vez. E com algumas informações, você está até na condicional, é isso? É. Você andava sozinho ou andava acompanhado? Andava acompanhado com um menino lá. Eles disseram que eu estava andando, não era com outro, que ele não estava roubando lá, não estava roubando, não. E os outros que estavam com você, andavam armados ou não? Não, andavam armados, não. Foi só você que foi preso no momento? Foi. Aquela 150 preta é sua? É. E a branca que você está sendo acusado de ter roubado, é isso? É. É isso aí. E agora você vai responder pelo crime? É. Vejo qualquer deles aí que eu não fiz nada. E aí, o que que dá aí? Tchau, tchau